É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Piranha safadinha digo, o beat te atravessa Piranha safada, PR te atravessa Vou botar tudo na checa Aêêêê é pau na checa O digo beats arrebenta tua xereca Soca na checa, soca soca na checa O digo beats arrebenta tua xereca Mas novinha tudoriçada quer que eu dei um trato nele Eu tô na onde? Aqui no baile de favela Vou arrastar pro beco ou pra viela Eu vou tacar o piroca nela Eu vou tacar o piroca nela Eu vou tacar o piroca nela Vou me procurar, cadê? Eu tô no beco ou na viela Eu vou tacar o piroca nela Vou tacar o piroca na dozela Eu vou tacar o piroca nela Procura, cadê? Eu tô no beco ou na viela Dig- decompontrolou Piranha, safadinha, digubit te atravessa Piranha, safada, PR te atravessa Vou botar tudo na tcheca, vou botar tudo na tcheca Aê, é pau na tcheca, é pau na tcheca O digubit te arrebenta tua xereca Soca na tcheca, soca, soca na tcheca O digubit te arrebenta tua xereca A novinha, tudoriçada, quer que eu dê um tranto nele Eu tô na onde, aqui no baile de favela Vou arrastar pro beco ou pra viela Ah, eu vou tacar o piroca nele Ah, eu vou tacar o piroca nele Eu vou tacar o piroca nele Vou me procurar cadeia, eu tô no beco ou na viela Vou tacar o piroca na donzela Ah, vou tacar o piroca na donzela Vou me procurar cadeia, eu tô no beco ou na viela Ah, eu vou tacar o piroca nele Ah, eu vou tacar o piroca nele